Música Parlos, vice-presidente Rosane Arrute, rejeito de Nilson Filho, morro da Ip Figueiredo, Correógrafo Ragnar Sampaio, baliza Lio Ferreira, balizador Tarso Manuel. A mensagem da FAMU Ip, agradecemos primeiramente a Deus, aos componentes, aos pais e também a comunidade por confiarem e incentivar nosso belo trabalho. Mas esquecendo também dos nossos agradecimentos na treventura municipal de Piauí. Vamos aludir, vamos receber FAMU Ip em julgamento! P.J. Fardamentos, calçados e acessórios para bandas e fanfarras. FAMU Ip. A mensagem da FAMU Ip. P.J. Aplausos 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 Vamos! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.